Considerado polêmico, o general Khalifa Haftar foi nomeado nesta segunda-feira oficialmente comandante em chefe do Exército Líbio. Ele prestou o juramento no parlamento reconhecido pela comunidade internacional. A cerimônia aconteceu uma semana depois do presidente do parlamento designar o general de 72 anos para o cargo. Haftar já havia se autoproclamado comandante do Exército Nacional Líbio, uma força paramilitar formada sobretudo por oficiais que desertaram do exército do ex-líder Muammar Gaddafi. O grupo combate há vários meses organizações islamitas no leste da Líbia. Oficial da Reserva e de Personalidade Controversa, Haftar liderou uma operação contra os insurgentes que controlam a cidade de Benghazi. As autoridades acusaram Haftar num primeiro momento de executar um golpe de Estado, mas passaram a apoiá-lo após a tomada de Trípoli em agosto por uma coalizão de milícias. O país enfrenta o caos desde a queda de Gaddafi em 2011. A maior dificuldade é controlar as dezenas de milícias formadas por rebeldes. O poder está dividido entre dois parlamentos e dois governos, um ligado aos grupos islamitas e outro reconhecido pela comunidade internacional.